Meu nome é Maria Helena, eu fui aprovada pelo concurso de Igarassu, tá certo? Foi em 2011 e o prefeito Gésimário se nega a convocar os aprovados. Nós estivemos aqui várias vezes, cerca de cinco vezes, na verdade, pouco mais de 30 pessoas. O que aconteceu agora foi que ele disse que ia convocar menos de 40% dos aprovados. Estamos aqui para fazer uma manifestação, para cobrar dele um posicionamento, para convocar todos os aprovados. Porque essa falácia aí que eles estão dizendo da lei de responsabilidade fiscal, que é uma mentira. A gente sabe que antes mesmo de fazer um concurso público, eles têm que fazer um programa, eles têm que fazer uma análise de quanto se deve gastar, quanto se vai gastar, para poder fazer o concurso. Então é isso, a gente está aqui cobrando a nossa nomeação, a gente quer a nossa nomeação agora, de todos os cargos, guarda municipal, agente arrecadador, agente de tributos e professor, tá certo? A gente está aqui cobrando toda a nomeação de todo mundo. O que aconteceu, o povo tá querendo, e tudo como aqui é hoje, gente, 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 e da nossa nomeação, eu volto em você, na próxima eleição.